Sugiro que comecem a preparar este vídeo e vejam se conseguem subtrair esta expressão racional desta primeira expressão aqui. Muito bem, vamos agora resolver juntos. A primeira coisa que podem ter reparado é que estas duas expressões não têm o mesmo denominador. E essa é a primeira coisa que vamos ter que resolver. Para termos um denominador comum, precisamos de encontrar uma expressão que seja divisível por ambos os denominadores que aqui temos. E para isso, esse denominador comum terá de ter como fatores todos os fatores de cada um destes denominadores. Para facilitar a nossa tarefa, os denominadores destas duas expressões já estão fatorizados. Vamos então começar a reescrever estas duas expressões. Temos uma primeira expressão racional à qual queremos subtrair outra expressão racional. Então, como já referimos, para termos um denominador comum, precisamos de uma expressão que seja divisível por este denominador e também por este denominador. Portanto, vai ter de ter o fator z mais 8 e também terá o fator 9z menos 5. E depois, também tem de ter estes dois fatores. Mas temos aqui um fator repetido. O 9z menos 5 já está aqui. Portanto, só temos de acrescentar o z mais 6. Vamos ter z mais 6. Reparem que ao multiplicarmos o primeiro denominador por z mais 6, ficamos logo com um denominador que é divisível por ambos os denominadores que aqui temos. Não precisamos de multiplicar por este 9z menos 5, porque este já é um fator do primeiro denominador. No fundo, estamos a fazer o mesmo que fazíamos para subtrair ou adicionar frações com denominadores diferentes. Procurávamos o mínimo múltiplo comum e, para isso, tínhamos apenas de multiplicar um dos denominadores pelos fatores do outro que não lhe eram comuns. Ok, e agora com o que vamos ficar no numerador? Vamos ficar com o numerador que tínhamos e vamos multiplicá-lo pelo fator que acrescentámos ao denominador, z mais 6. Agora, vamos ver como fica a segunda expressão. Para o denominador, vamos ter o mesmo denominador que aqui escrevemos. Vamos ter z mais 8, vezes este z mais 6, vezes z mais 6, vezes 9z menos 5. E estes denominadores são iguais. Só me dei a ordem e a cor dos fatores para ficar mais claro em cada denominador que fatores já cá estavam e o que foi acrescentado. Agora, no segundo numerador, já cá tínhamos um 3 e multiplicámos o denominador por z mais 8. Por isso, no numerador, vamos também multiplicar por z mais 8. E cá temos duas expressões racionais com um denominador comum. Agora sim, já podemos calcular a diferença entre estas duas expressões. Vamos ficar com uma só expressão racional, que vai ter como denominador o tal denominador comum que escrevemos antes. z mais 8, vezes 9z menos 5, vezes z mais 6. E no numerador, vamos ter este primeiro numerador, vamos ter menos z ao cubo a multiplicar por z, mais menos z ao cubo a multiplicar por 6. Ou seja, menos z ao cubo vezes z é menos z à quarta e menos z ao cubo vezes 6 é menos 6z ao cubo. E a seguir, vamos subtrair o que está no segundo numerador. Ou, em vez disso, também podemos dizer que o que queremos é adicionar o simétrico do segundo numerador. Ou podemos ainda escrever de outra forma. Esta expressão do numerador também é igual a z mais 8, vezes menos 3. E agora, podemos também calcular este produto. Vamos ter menos 3 vezes z, que é menos 3z, e menos 3 vezes 8, que fica menos 24. E agora, todos os termos do numerador são de grau diferente, portanto, terminamos. Então, queremos subtrair duas expressões racionais. E para isso, começámos por encontrar um denominador comum entre as duas. E escrevemos expressões equivalentes às iniciais, já com esse denominador. Depois disso, já podemos subtrair os numeradores. Ou adicionar o primeiro ao simétrico do segundo, o que resulta no mesmo. Para facilitar o cálculo final, aplicámos a propriedade distributiva, e aqui já não podemos simplificar mais o numerador, e terminamos. Poderão encontrar situações em que, ao chegarem a este ponto, tenham mais do que um termo do mesmo grau. Dois termos do segundo grau, ou dois termos do primeiro grau, ou dois termos independentes, o que for. Se encontrarem termos do mesmo grau, podem ainda simplificar um pouco mais a expressão. Ou até se, depois de calculada a subtração, encontrarem fatores em comum entre o numerador e o denominador. Mas, neste caso, todos os termos que aqui temos são de graus diferentes, e não é possível simplificar mais esta expressão. E a nossa tarefa está concluída.